Não se admire se um dia um beijo a flor invadir A porta da tua casa me dá um beijo e partir Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te veja e que saudade doce Se um dia você se alembrar, escreve uma carta pra mim Posse logo no correio, um abraço e diz, anda sim Faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim E se você recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caía no choro Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sim, eu gosto mesmo é de você La, 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 la La, 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 la La, 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 la Amém